Parece que dizes, te amo Maria, na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador, vai ser engraçado se tens um novo amor, me vejo a teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero, te quero, te quero dizer que não quero, teus beijos nunca mais. 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 E digo confusões no gravador É desconcertante rever o grande amor Meus olhos molhados, insanas, dezembros Mas quando eu me lembro, são anos dourados Ainda te quero, bolério, nossos versos são banais Mas como eu espero, teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Mas como eu espero, teus beijos nunca mais